Música Vocês ligados na TV interior Estamos aqui para mais uma edição do programa Ensaio E hoje recebendo aqui no Estúdio Sauer A rapaziada da banda Rota Old School Falei certo Sérgio? Correto Falei né, porque o inglês não é aquelas coisas não Então a gente está aqui recebendo o Sérgio Stael E o Marcelo né Marcelo o que mesmo? Marcelo Moneray Marcelo Moneray, está vendo? Uma rapaziada aí da nova geração, dá para dizer nova geração Porque eu já sou das antigas né bicho Então você tem que falar Então tem que falar nova geração né Olha aí cumprimentando aí a produção Está o Rodrigo hoje aí com a gente Fazendo as cenas e as produções e tudo E vamos para a nossa conversa Ô Sérgio O Rota Old School É uma banda que está aí fazendo uns trabalhos muito interessantes Eu por exemplo assisti o vídeo Fiquei muito hidrado naquilo Achei interessante Assim não gosto de fazer comparação Mas eu até achei que está Além do limite Mas também Vocês são bons Estão trabalhando no estúdio legal Aí ajuda né Mas eu não vou começar o papo aí não Que eu gosto de começar o papo sempre assim Vocês vão entender agora E aí Para falar do Marcelo Moneray e do Sérgio Stael Como é que foi o começo de vocês na música A gente fala um cadinho de cada um Depois a gente vai mais na banda mesmo Para a gente poder Para a rapaziada E conhecendo no geral Não só a Rota Old School Mas também o Sérgio O Marcelo O Sérgio começou na guitarra quando Como é que foi isso Foi alguém que Toma esse troço aí para a gente tocar Uma coisa assim Como é que foi isso Cara, na verdade Na minha família A gente Sempre Tiveram muitos músicos Meus primos Renan Que canta nos Fulhões hoje Sim Pô Sempre me incentivou muito Tem um outro primo meu João Paulo Que atualmente mora em Banquete Eles São mais velhos que eu Sempre me incentivaram muito Eu sempre curti Rock'n'roll Enquanto a galera Estava escutando música de Criançadas Estava escutando rock'n'roll É E É isso aí cara Eu comecei a tocar Que tava com 10 anos de idade Na época tava rolando É O começo do Tétano Certo Daqui Que depois eventualmente Até o Renan entrou na banda Na época Não, e o Inclusive O O cinegrafista O produtor Passou por lá Fez pai do Tétano É É o Rodrigo Fez pai Mas assim Você tá falando desse começo Como é que Você teve professor Como é que foi Então Eu ia chegar aí Porque O meu primeiro professor Na verdade Era Foi o André Que era O Tétano Que eu tava iniciando E não tinha assim Sabe quando Seus pais assim Não tão botando Muita confiança em você Aí você já tem um amigo Que toca mais uma Alguma coisa Aí o cara fala Não, vou botar lá Pra ver se você vai gostar Não sei o que lá Eu acho que o André Fazia aula até com você Fazia Ele fez aula comigo Mas eu não lembro O ano não Porque isso tem tempo Tem tempo Porque eu E era um muito bom aluno E o irmão dele Que era um baixista Rafael Também foi meu aluno Os dois são muito talentosos Mas o André Se destacava Ele Sempre foi muito bom Ele me ensinou o Bebá Cara Eu Muita coisa Ele te deu um empurrãozinho Ele foi te mostrando Eu devo muito a ele Sim O cara foi nota 10 Comigo Naquela época E tinha o teto Eu já gostava de rock'n'roll Eu ia lá na casa dele Quase todo dia Nos ensaios Eu comparecia direto Aí depois Depois de um tempo Eu parei de fazer aula com ele Fiquei um tempo sem Fazer aula com ninguém Fiz uns dois anos De aula com o Estevão Aí isso Deu aquela avançada Aí isso aí Começou daí E Marcelo E você Como é que foi assim Porque Pra ser sincero Eu te vi no vídeo E não te reconheci Porque eu te conheço Mas não te conheço Vamos dizer assim Porque Eu conheço muito seu pai E tal Mas Quando eu te vi no vídeo Eu falei Caramba Você menina Quem é? E perguntei É Felipe Que é seu vizinho Pô Esse é o filho do Loro Eu falei Caramba Nem sabia que esse menino tocava E tá tocando pra caramba Como é que foi seu começo Assim Como é que é isso Então Minha relação com a música Vem muito antes De eu começar a tocar guitarra Na verdade Porque Meu pai é músico Toca qualquer instrumento Você botar na mão dele Ele toca E eu cresci nesse ambiente Meu pai sempre apreciando muito a música Não é aquela coisa de colocar Alguma coisa pra escutar E ah Vou fazer outra coisa É aquela coisa de parar E ouvir e prestar atenção Então eu cresci com essa coisa E um monte de instrumento jogado lá em casa Você acaba Você acaba Você é bolo Oito meses jogando E aí Caí Caí um dos matutos aqui Que tocam choro A galera A galera Só música Monstro Hoje em dia Eles ensaiavam em casa Então eu cresci nesse ambiente E aí quando eu tinha 15 anos Não sei Algum Alguém mostrou um DVD Que eu vi um Slash tocando Aquele cara de cartola Você não via a cara dele A guitarra lá embaixo Eu falei Caraca Esse maluco é É maneiro Quero ser igual a ele Eu falei Cara Quero aprender guitarra Meu pai sempre me incentivou Ele falou Cara Você tem que fazer o que você quiser Aprender música é sempre bom E aí eu comecei a fazer aula com o Estevam E aí está Muito legal É legal saber isso Que eu tô Inclusive eu tenho que cobrar isso a ele Que eu tenho que fazer uma entrevista com o Estevam Mas ele fica correndo Não dá pra fazer Assiste o programa Estevam Que você vê que o negócio é lá A rapaziada quer conhecer o Estevam Foi aluno de Estevam O Sérgio Foi aluno de Estevam O Marcelo Então o Estevam Tem que aparecer Nessa câmera aí Na verdade Eu tô tentando marcar com ele Cara Não tem a ponta Não Não Vamos marcar pra frente Aí chega lá Não Marca pra frente Aí chega lá Marca pra frente Aí fica nessa Não marca nunca E o Estevam Tem uma Uma relação comigo legal Que a gente tem um Nós dois começamos com o Jamil Jamil Pereira E tem um VHS Que só Jânio Oliveira tem Que é um baterista Que a gente aparece Na apresentação Mas a gente era miúdo A guitarra era até grande Pra gente Sabe como Interessante O Estevam Hoje acho que é o professor Aí de cordeiro Quem quer aprender guitarra Acho que vai lá no Estevam Porque não tem mais ninguém Dando aula Então acho que é o cara Que tá aí na parada Então tem que participar Aí do programa Insight também E aí assim Aí já chegando No Rota Old School Como é que foi isso Porque vocês já se conheciam De infância Que eu assisti vocês Não sei se foi no primeiro Ou no segundo Motofest Ou já do primeiro Vocês já tocaram Primeiro Essa edição De Motofest Foi A terceira Então foi no segundo Motofest Foi no segundo Vocês tocaram Mas ele já era o guitarrista Você tava lá Não Nessa época A banda tinha Era outro nome A banda tinha um nome Mais horroroso Que esse Que já tem Realmente Que era Calibre Ah isso mesmo Eu se esmei Que era Era o próprio O Rota Old School Tem uma história Muito engraçada Também nesse nome Porque Esse nome Tava lá Registrado na cultura Aí Tava registrado Como pop rock E a banda nem existia Meu irmão Não registrou lá Não sei nem por que Não doia nada Aí Eventualmente Depois a gente Veio a conhecer o Rodolfo Ia tocar Inicialmente O Marcelo Não tava na banda Era Mas tinha um guitarrista O outro Ou não Não Era só você mesmo Só eu A gente começou a tocar A banda não tinha nome Assim Aí Beleza A gente tocava Pro hobby Assim A gente gostava Até que Meu irmão recebeu Uma ligação Da Da parte Da cultura Perguntando Se ele Queria encaixar o calibre Pra tocar Na tenda cultural Aí A gente surgiu Essa oportunidade E falou Então a gente é calibre Ao menos por enquanto A gente realmente é calibre Mas era calibre com K Calibre com K Calibre com K É Mas isso O que aí Pra rapaziada saber O Rotta Wood School Hoje ainda tem seu irmão Na batera Não é isso? É Tem esse menino Que você falou O vocalista Rodolfo Dias Rodolfo E como a gente conversou Aqui antes No preâmbulo Do programa O baixista Ainda é uma lacuna Ser preenchida Não é isso? É Tocava na banda Até então Até o clipe Era o Felipe Machado Que a galera Conhece aí como Felipe Chuliba Gente boa pra caramba Só que Aconteceu alguns Imprevistos aí Ele teve que sair da banda Acontece, né? Toda banda tem Tá com essa lacuna aí Mas A ser preenchida Logo logo Porque já tem Novos trabalhos Ali no forno, né? É O baixista Já tá quase encaixando Não é isso? Já Já tá encaminhando Um segredo Eu já notei Mas vai rolar o baixista Vocês vão saber Que vai ter novos clipes Aí do Rotta Wood School Inclusive Assiste um programa Até o final Que vai ter o clipe Da rapaziada Background do programa Aí A música de trabalho Do Rotta Wood School Rolando Ô Sérgio Muito legal saber Desse trabalho De vocês E engraçado Porque assim Eu não tenho Relação com vocês Assim na música Porque eu sou De outra geração E Já tô quase Nas aposentadorias Se já tiver Especial E tem relação Ao mesmo tempo Tem relação Ao mesmo tempo Assim Eu fiquei Uma vez Nesse Achei muito legal Que esse show Só pra eu comentar Que aí era Calibre Eu acho ainda Que você falou No Motofest Também Ainda era Calibre, né? Segundo Motofest Aí você desceu Do palco Eu tava assistindo E você falou Pô, legal Você tá aqui assistindo Eu falei Eu não te conheci direito Primeiro que eu te conheço Do bar Eu não sabia Que você tocava também Aí quando você desceu Você falou Legal você tá aqui assistindo Eu falei Ué Esse Menino tá dormindo Toca pra cacete Tá agradecendo Eu tô assistindo E aí eu achei Isso um bom barato Sabe como Fiquei ali E eu fiquei Pô Tão maneiro, hein? Quer dizer que Legal tá aqui E assim Eu fui Porque Falou que é banda De cordeiro Eu gosto de isso Sacou? O que eu acho Que eu vou Pra quem tiver Do Motofest Assistindo Na minha humilde opinião O Motofest Tem que Sempre dar força Às bandas de cordeiro Porque nos eventos De Motofest Fora As bandas de cordeiro Ainda não estão Tão presentes Igual as de fora Estão presentes No nosso evento Com certeza Então assim Já é um evento Que tá no calendário Firme É um evento Maneiro demais De rock'n'roll Então fica a dica Aí pra rapaziada Que organiza O Cordeiro Motofest Vamos sempre Priorizar E dar força Às bandas de cordeiro Porque tem aí O Rota Old School Bandaço Tem o Folhões Por como você falou Que é até De primos Seu lá Dá um presente Tem mais Qual me ajuda Tem o Bando de Blue Tem vocês Tem a Sarau É os aposentados Sabendo aí Nos bastidores Da vida Que Ibuana Tá pra voltar Ibuana Tá pra voltar Tem o Edu Que sempre Traga uma banda Maneira Aí pro O É Trídeo É Ibuano É Energia Vital Onde Edu Tá metido Tá maneiro Então quer dizer Tem que ter uma Esses caras Tem que estar no evento Não é verdade Porque senão O Rota Old School Aí tem um evento De modo Lá em Sei lá onde Vai ter agora Acho que é sábado Agora Não tô ouvindo Falar que alguém Vai lá Pode até ser que vá Mas aí tem que ter isso Porque se você é a Banda de Campos Vem cá A Banda de Poder Tem que ir lá também Visitar né Pro trabalho Ficar com esses Rapaziada E... Mas aí a gente vai Vum pum pum Um pequeno intervalinho Já já E aí a gente vai voltar Se você se prepara Pra saber como é que tá sendo Esse trabalho Do Rota Old School Como é que foi Gravar esse clipe No hospital É... Como é que foi isso né Porque é um negócio Muito interessante Mas antes de ir pro intervalo E vocês já pensarem Como é que a gente vai Falando nesse assunto Seu irmão na Batera Ele é mais velho Ou mais novo que eu sei Mais velho Mais velho Cinco anos E como é assim Ele infelizmente Não pôs estar presente hoje E como é que é assim O lance dele na Batera também Como é que Você pode falar um bocadinho dele Seu irmão você pode falar Como é que assim Ele... Porque é muito Aqui a gente tem o Edu E o Marcelo né E o Ana E a energia e tal Que são irmãos Guitarra e Batera E como é que essa relação Como é que isso também Começou junto Assim do mesmo jeito Que foi pra você Foi pra ele Porque é super interessante A minha irmã Eu tenho uma irmã Só que é mais nova Seu irmão não é nova Mas eu fico imaginando Se minha irmã toca uma bateria Toca um baixo Seria o óbvio do negócio Porque aí eu estaria feito Eu já levaria mesmo Heron começou a tocar baixo Assim... Bateria bem... Era na mesma época Praticamente cara Acho que eu comecei a tocar Que tava um pouquinho antes só Depois ele... O primeiro professor Do meu irmão Foi o Luan Cara o Luan era Novinho cara Mas Luan Teodoro Pro meu irmão Com 15 anos de idade Entendi Assim mas já era Era tipo aquilo Mostrando né É por aqui que você vai Mas... E cara Heron Ele pra mim Ele é um símbolo de Do quem quer consegue Porque no início Ninguém acreditava Que ele ia Ele era um cara Sem ritmo Não Ele era um cara Sem ritmo nenhum Cara Assim as pessoas Mas ele foi na perseverança Eu quero isso É isso Porra É uma parada É um sonho meu E cara Quem vê Heron tocando hoje E conheceu Heron antes Cara Era uma parada Muito legal Pois é Aí você tá falando Eu puxei essa conversa Torci pra outra E a gente acabou não falando Como é que foi esse lance O Marcelo Como é que ele veio Porque por exemplo Você tinha o Calibre ainda Você tava no esquema Calibre E o Marcelo não era Um integrante No sistema Como a gente tinha falado A gente fez aula com o Estevam Então eu conheci Sérgio naquela época Entendi Eu lembro que eu passava por ele Que moleque com cabelo Embaixo Cabelo preto Calça de Camuflada Falei Cara Esse maluco é sinistro Aí Ele Esse aí é sinistro Cara temido Né Porque a gente é roqueiro Mas a gente é careta Aí passa o cara todo Chega Opa Esse aí é bravo E eu sempre ouvi falar Obviamente Sérgio Sérgio toca muito Toca muito Aí eu fui Pra Terezó Fiz faculdade Aí voltei pra cá Vim trabalhar aqui Falei Cara Eu tô aí Guitarista de quarto Pô Quero Tocar Aí fui Mandei mensagem pra ele Falei Sérgio Pô Tô sem fazer nada Cara Você tá com banda Vamos fazer um barulho Aí Falei Cara Eu tô com banda Só que só tem eu De guitarrista Se você quiser entrar Falei Pô Beleza E aí Legal isso Porque como a formação De vocês É uma formação Sem teclado Uma outra guitarra Ajuda demais Eu vou te falar Eu Eu Toquei a minha vida Inteira sozinho Sem outro guitarrista Quer dizer Eu fui pra uma banda De baile Eu tinha 16 anos E aí lá Era Um com cada lance Um no teclado Um na bateria Um no teclado Da guitarra Outro na bateria Cada um Um negócio E aí Cara Tocar Hoje Eu tô tocando Com o guitarrista Que é um guitarrista Bom Que canta Que é o Guilherme E tal Mas Pra mim É um aprendizado Porque aí você já tem Mas Cuidado Você não é Meter a mão Na guitarra Porque você tem que ver Que se somar demais Fica um bololô Danado E quem foi meu professor Foi o Wilson Você deve ter ouvido falar O Wilson Lá de Bom Jardim Acho que foi professor Do Edu Também E O Wilson Sempre mostrava pra gente Esse lance Se for tocar Com outro guitarrista Cuidado Aqui e ali Até com Com o tecladista É interessante Porque o tecladista Normalmente enche a mão Na harmonia Então Se você fizer a mesma harmonia Ferrou Ali só vai fazer bolo Então O calibre aqui Tá até o volume Quando o cara tá solando Segura um pouco A sua mão Porque o solo é dele Então A mesma sua base Tá vindo aquele volume Danado Ou você tira Na dinâmica Ou se você tem Um recurso de volume Você recua Porque se você também Tiver que aumentar Sua guitarra Na hora do solo Toda vez Apesar de Hoje os recursos De guitarrista São legais Isso dá uma complicada Pisa lá e pisa cá E tal De repente você não consegue Dar Puxa e dar volume Com a mesma qualidade Que tava antes Então é uma complicaçãozinha E somar duas guitarras É um negócio Que quando é bem feito Fica maneiro demais Eu pude assistir isso lá E rapaziada vai assistir também Mas é o proação Tudo proação Do bloco agora O clipe do Road School Rapaziada Vamos pôr um intervalinho aqui No TV Interior Programa Ensai Voltamos já A gente vai fazer o que eu faço 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 Obrigado.